O livro Star Wars Kenobi de John Jackson Myler retrata parte da história do Mestre Jedi Obi-Wan Kenobi depois dos acontecimentos retratados no episódio 3 da saga A Vingança do Sith. Kenobi leva o bebê Luke Skywalker para Tatooine, logo após a República Intergaláctica entrar em colapso. O Mestre Jedi acaba vivendo entre fazendeiros desejando manter-se no completo anonimato e para isso evita o contato com os moradores do local. No entanto, todos esses esforços podem ser em vão quando o bem maluco, como o cavaleiro passa a ser conhecido, se vê envolvido na luta pela sobrevivência dos habitantes de um oásis esquecido no meio do deserto e em seu conflito contra o perigoso povo da areia. A Vingança do Sith